A PERNA QUEBRADA Eu? O Chapolin Colorado? Eu! Estou no banho! Eu não sabia que o senhor tomava banho vestido! Me desculpe, que eu quis dizer que eu estou, mas eu estou no banho! Vim aqui só para perguntar se é verdade que na semana passada foi atropelado por um caminhão! Não está vendo a minha perna? Mas isso aí poderia ser vinho! Eu seria uma garrafa! Tão vendo que nada faz com que o senhor perca o seu bom humor! Não creia nisso! Outro dia eu matei uma enfermeira lá no hospital! Matou uma enfermeira? Porque entrou no meu quarto sem bater! Eu ouvi minha mãe chamando ali! Música Quem é? Eu! E o que queria? Queria saber se você está em casa! Eu já vou ver! Isso eu já sei! E o que você deseja? Eu vim perguntar se você quer jojo bom com a sua bola! Tá legal! Nós somos jogada na rua que é melhor! Uh, uh, uh! Já! Por mais que você insista não volta na rua, minha mãe não deixa! Muito! Quem? Será que já esqueceu de que na semana passada atropelaram o seu Madruga porque ele atravessou a rua correndo, é? Por isso é que eu estava dizendo! Minha mãe não deixa! Não posso, não insista! Análise! Isso vai te ensinar a agradar, chiquinhas! Corta aqui! O que houve aqui? Vinha cantando e de repente saiu! Mas por que ela está ali? Ele está ali porque foi ali que ela caiu, né? O que foi que a derrubou? Por que não me ajuda a levantar, hein? Mas eu bicho um diabo! E agora deixa me explicar como foi que caiu! Eu ouvi minha mãe chamando ali! Kiko! Música Música Chachulice 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 E agora resolveu ficar parado? Agora de verdade que atropelaram o seu Madruga? Cis Música Está bem quem? Foi mesmo um caminhão que o atropelou? Sim, mas foi um só! Ou pegou ele em cheio? GG Não! Chachulice O que a senhorita Clotilde quer saber? Esse caminhão passou por cima do meu pai! Claro, não podia passar por baixo! Eaehe-eeeh Mas o que... Felicí? Fáfáfáfáf for Digo ao senhor Madruga Que pretendo levar coisas Cis Quem é?! EU! O chapolinho colorado! Não! Querem fazer o favor de me dizer o que desejo? Cís Abran Tunba É melhor deixar eu falar! Agora fará A senhorita Clotilde disse que vai te trazer COISAS O que que ela vai me trazer? Coisas de comer, né? Hehehehe Aliás eu acho que foi Consciência Pisada Quando dão alimentos pro soto Teremïn Terem um soto Me atropelado? Aaaaah! Ambulância besta! E a moçoticleta! Já sei quem fez você chorar! Vamos continuar brincando, né? Vamos lá! Oxi, céu! Por que não me ajuda a recolher essas coisas? Anda depressa! Vamos! Para o seu madruga! Vamos continuar brincando! Onde está o ferido? Aí está! Vamos ver! Cortar os dois pés! Tem que ser um negócio na ambulância? Esse aí é burro que dá gosto! Coisa tão ridícula! A maquiagem ajuda um pouco! Eu sou uma mulher bem generosa! Que não sofro por me separar das coisas! Cada vez que a senhora quiser fazer um ato de caridade, saiás que eu estou à sua disposição! Uma reunião com algumas amigas! Aaaaah! Eu estava espionando mal! Mas se inscreva-se, que a ferimento se tocou! Com licença! Espera! Vocês têm que me ajudar! Aaaah! Que bosta, hein? Primeiramente seu paaaaah! Aprende, viu? Aaaaah! Carol Mas tem um한 Hããããããã Quer um sanduiche ish Minh Você besta Sass fazer um sanduiche? Faz logo Quer colocar sangue? Hããããããã Tinto Tangu Nããããããão Mas o que é isso que você tem aí Hããããããããããããããããããããh Clotilde, vai te dar o mesmo que deu pro seu madrug... Por quê? Não te atropelar! Ei! É de mentirinha! E eu peço... Jorge, pra que pareça... Sass! Você deite ali pra jogar o Sass! O que você quer? Atropelar o... Chachulice? Eu vi... Cheio de Sass! Eu não era tão... TAPADO! Alguém vai cooperar! Então tudo era um truque pra conseguir dinheiro, hein? Ai! Que bato! Ai! 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 Vou dar chute! Ai! Cato! Ai! Ai! Tá vendo, Chiquinha? As pessoas atoprelam muito mais do que os caminhões, hein? Legenda Adriana Zanotto